Triste Partida Luiz Gonzaga, a música, porém é um poema de Patativa da Saré, aquele musicou. Uma música de 12 minutos e tal. Triste Partida, acho que essa é com certeza uma das melhores letras que eu já ouvi na minha vida. O instrumental é muito foda, que tipo, Luiz Gonzaga meio que faz a cadência do bagulho, que parece mesmo a carroça, tá ligado? A carroça andando. A carroça não, Pau de Arara. Lembra muito aquele bagulho de, tipo, a partida mesmo. Talha era o trote, tipo, lembra essa parada. E acho que a segunda melhor letra que eu já ouvi, acho que é do Luiz Gonzaga também, que é Nordeste Sangrento e tal. É bem mais simples assim, mas muito... E a prece dos homens no ar se perdeu Até a esperança mudou sua cor O Negodrama é muito sensacional, porque é, tipo, o primeiro que parece um roteiro de filme. Então, cada vez que os caras vão cantando, você vai imaginando as cenas e, tipo, o Negodrama é muito louco. Principalmente esse lance de, tipo, da galera crescer longe do pai e tal, do pai separado e tal, essa parada também. E, tipo, ao mesmo tempo que ele tá falando de uma realidade de agora, ele tá fazendo... ele faz um paralelo disso com a escravidão, tá ligado? Aí você consegue perceber que a mesma linha da... a linha da escravidão, ela não foi cortada, não. Na verdade, ela continua expandindo, tá ligado? Tipo... Sem falar que também tem o lance do deboche do fato de, tipo, do rap, de racionagem, do rap dos caras sofrerem muito na mão da... assim... Sofrerem muito do ponto de vista da mídia e do público e da burguesia e tal. E, de repente, os anos passarem e, de repente, tá toda a burguesia querendo... Querem se vestir igual aos caras, querendo ser os caras, querendo ser pretos, querendo fazer o bagulho. É interessante também essa ironia também que ele fala desse bagulho. Tipo, é uma análise muito foda, tipo, do passado, do presente... E, talvez, do futuro. Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, quando talvez o rosto da multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Caralho, os três beats mais folga que eu já ouvi. É... se eu não me engano, o nome da música é... Porra, Pound Cake, alguma coisa assim. É Drake, do disco... aquele Summer. Aquele disco que tem o céu. É a música que é LJZ. Aquele beat ali é sensacional. Love, de Kenneth Lamar. Bom, terceiro agora, o som do McAllister que tem uma participação minha. É... quando as sombras brilharem. Eles vão jurar que sempre te amaram. Eles vão falar que sempre acreditaram. Tua sogra nunca mais vai te ver como mala. Tua mãe agora deixa acender um na sala. E já não se incomoda com três flows, com certeza. É o melhor flow do mundo. Jay-Z é o melhor flow do mundo. Porra, véi. Porque Jay-Z, todas as músicas é... 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 é muito foda. Tipo... Essa participação dele no The Drake, que é absurdo. É foda. Essa Oceans é foda. A primeira do disco novo. Que o Jay-Z é foda. É... Porra, tem... Uma que é muito foda. Que é a que ele fez pra... Que é Glory o nome da música. Que ele fez pra filha dele. Puta que pariu, véi. Que é justamente... E é justamente... Essas que eu falei são... Justamente músicas calmas. Porque é o que eu gosto, tá ligado? Tipo... Muitas pessoas pensam muitas vezes que o flow... É... é a velocidade. Mas não tem a ver com a velocidade. É o flu... É o fluido, tá ligado? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tipo... Os caras pensam que tem muito flow é... Não, não. Isso aí nem... Às vezes tá soando tão feio, véi. Quadrado... Tá ligado? Já Jay-Z, fi... Tipo... As músicas que eu citei mesmo... É só uma música que ele rima tipo... Muito calmo. Só que tipo... É muito bonito, véi. O bagulho... É uma elegância do caralho, assim. O bagulho flui. Aí depois vem o Jay-Z brasileiro, Dom L. É... Dom L se preocupa completamente com as palavras... Pra que as palavras soem bonita, tá ligado? Ele não coloca uma palavra feia. Mesmo que ele coloque um bagulho em inglês ou uma parada... Mas pra ficar bonito. Sempre... Pensando como suar. Pra ver gringo, fica suando pra cara... Bom pra cara, foda pra cara. Foda pra cara. Música... 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 Obrigado.